Aí depois volta aqui, senta aqui na mesa, quem der pra sentar, quem quiser sentar no sofá, senta no sofá. Com cuidado. Cadê? Cadê a semana do... Tchau, Liliana. Tchau, tchau, tchau. Oi, vovó. Tá me vendo, vovó? Oi, vovó. Isso, eu tô cansado, menino, não quero dormir, menino. Oi, vovó. Viu? Mandar pra tua. Papai Coruja. Tira a foto, pai. Não, por que não? Dá uma filmada. Ué. Ó, relato, velhão. Vê aí o pratão aí. E aí... É...